Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via Há dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados pra sempre Quantos você conseguiu preservar Onde você ainda se reconhece Na foto passada ou no espelho de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora Quantos mistérios que você sondava Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos Hoje são bobos Ninguém quer saber Quantas mentiras Quantas mentiras você condenava Quantas você teve que cometer Quantos defeitos sanados com o tempo Era o melhor Era o melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava Hoje são bobos 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 Ninguém quer saber Quantas pessoas que você amava Hoje são bobos Hoje são bobos Você Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via Há dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados pra sempre Quantos você conseguiu preservar Onde você ainda se reconhece Na foto passada ou no espelho de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora Quantos mistérios que você sondava Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos Ninguém quer saber Quantas mentiras você condenava Quantas você teve que cometer Quantos defeitos sanados com o tempo Era o melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava Ou já subia pra sobreviver Quantas pessoas que você amava Ou já acredita que amam você Faça uma lista de grandes amigos Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via Há dez anos atrás Quantos você ainda vê Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos Ninguém quer saber Quantas pessoas que você amava Ou já acredita Que amam você Quantos segredos que você vai A CIDADE NO BRASIL